Pode ficar aqui, sou eu que vou partir O que a gente construir não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois de sentirmos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro O melhor forró do Brasil Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver